Eu vi uma ilustração uma vez, muito interessante, de um pai que estava tentando dormir e ele tinha um filhinho pequenininho, tem muitos pais aqui que talvez viveram isso agora, na tarde de domingo agora, querendo tirar aquele cochilo e a sua criança pequena lhe pedindo atenção. E aí aquele pai olha para aquela situação dizendo, eu não consigo dormir e eu preciso dar alguma coisa para essa criança fazer para eu poder tirar o meu cochilo. Ele vai lá no jornal e ele acha um globo, um globo terrestre desenhado no jornal e ele vai lá e tem uma ideia, ele recorta aquele globo, faz um monte de pedacinhos daquele globo e dá para aquela criança, fala, agora ele vai se divertir, eu vou tirar um cochilo de uma hora e meia, umas duas horas até que ele consiga montar esse quebra-cabeça do planeta aqui. E aí deu 15 minutos e a criança voltou lá. Falou, pai, já consegui. Eu falo, mas como é que você conseguiu, meu filho? É que atrás do jornal tinha a figura de um homem. Então quando eu montei o homem, eu consegui ver o globo terrestre, bonitinho, do outro lado. Isso é uma ilustração interessante para falar da nossa vida. Quando eu conserto diante de Deus o meu ser interior, parece que tudo no mundo começa a ficar melhor. A negação é uma mentira que nos mantém na escravidão. A verdade conduz à liberdade. A palavra do Senhor vai dizer lá em João 8, 32, E conhecerão a verdade. E a verdade que vai trazer libertação. Que a negação causa na minha vida isolamento e vazio. Nós nos descobrimos sem amigos. E que estamos completamente desconectados de nossos relacionamentos. Não experimentamos intimidade com outras pessoas. Nos mantemos distantes. Inclusive de Deus. Até porque o medo é que se eu me aproximar demais das pessoas, elas vão descobrir aquilo que eu sou. Que eu sou falho. Que eu sou pecador. Essa descoberta, a própria palavra de Deus, já fez por nós há muito tempo. O que a negação causa na minha vida? Ansiedade. Perdemos tempo e energia lidando com o passado. Temendo o futuro. Nos ocupamos demais tentando controlar as pessoas, circunstâncias. E se a gente pudesse, a gente controlava até o pensamento das pessoas. Nos frustramos quando não conseguimos. Ao reconhecermos que não temos o controle. Ficamos livres para vivermos nossa vida como ela realmente é. Você tem o controle da sua vida? Não tem. A palavra de Deus diz assim, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vocês. O que a negação faz na minha vida? Continuar vivendo os erros do passado. E ter medo de mudar. Virou o ano e os mesmos erros estão aí arraigados na sua vida. Deus tem um plano de vida plena para todos nós. Vida sem dependências, sem obsessões. Para muitos as feridas, dependências ou os maus hábitos podem prendê-los, fazerem-nos tropeçar. Pode ser que alguém esteja profundamente magoado. Mas agir dessa forma é permitir que essa dor continue a feri-lo. É como segurar uma faca pela lâmina, ferindo a si mesmo, esperando que a dor passe, sem nunca soltar a faca. O que a negação causa na minha vida? Ela traz o medo do futuro. Talvez alguém esteja tão preocupado com o que as pessoas pensam a seu respeito que tem medo de mudar. Pode ser que esteja vivendo na negação das suas dores há tanto tempo e pergunte o que acontecerá se eu realmente mudar? Quem eu serei? Que tipo de pessoa me tornarei? Alguns comentários são bem comuns na mentalidade da negação. Primeiro, vamos parar de falar nisso. Vamos mudar de assunto. Não quero mais falar sobre esse assunto. Se eu não tocar mais nesse assunto, tudo vai passar. Vamos fingir que nada aconteceu e tudo ficará bem. Quando alguém fala disso, do que aconteceu, nem dói tanto assim. Nem me dói mais tanto assim. Muita gente se comporta pior do que eu. Já ouviu alguma pessoa falar assim? Ela compara a sua vida pelo pior na vida dos outros. Se você não implicasse tanto comigo, eu não agiria mais assim. Se você falasse de forma diferente comigo, eu não responderia assim. Só que tudo isso são desculpas, negação, tentar negar aquilo que o próprio Deus quer fazer na nossa vida, na nossa alma. Nos fazer completamente livres de tudo isso que nos amarra, nos prende. Certa vez, uma mãe, ela percebeu que o seu filho lá estava muito quieto. Acontece isso, né? Dentro de casa. Você já sabe que criança, quando está quieto, o que está fazendo? Está aprontando. E aí, ela chegou perto do seu filho e ele estava com uma mão dentro de um vaso. Ela conseguiu passar a mãozinha dentro do vaso, porque ela viu lá no fundo do vaso algumas moedinhas. E com a mãozinha dela na boca do vaso, ela conseguiu passar, então, a sua mão para pegar as moedinhas lá. E ela estava tentando tirar aquele vaso do seu próprio braço e não conseguia, e não conseguia. E a mãe chegou e se desesperou, porque aquele vaso tinha um grande valor sentimental para ela. E aí, soluções de mãe, né? Soluções de mãe. A mãe foi lá, colocou sabão para ver se a mão da criança saía. Vou tentar tirar com o sabão. Colocou azeite e a mão da criança não saía. Até que uma hora ela sentou no sofá, ficou olhando aquela situação e falou, Eu não acredito que eu vou ter que quebrar esse vaso para tirar a mão dele ali de dentro. Lógico que a mão dele vale muito mais que o vaso, mas eu vou ter que quebrar o vaso. Não tem outra solução. Quando a criancinha olha para ela e fala assim, Mamãe, ajudaria se eu soltasse as moedas dentro do vaso? Queridos, muitas vezes a gente se apega a coisas horríveis, hábitos, compulsões, obsessões que nos levam ao pecado. E nós fazemos como essa criança. A gente segura lá no fundo e não quer soltar. São os meus brinquedos. São os meus mecanismos de defesa. É o que eu vivi por tantos anos. Mas, no começo desse ano aqui, nesse culto, nessa noite, queridos, é hora de soltar as moedas. Deixa Deus começar a agir, a fazer as coisas que Ele tem para fazer na sua vida. Mas, você precisa dar um passo. Primeiro passo que nós chamamos nos celebrando a restauração. Passo de sair da negação. Você precisa se mover em direção a isso. Reconhecer que você não é Deus. Eu reconheço que eu não sou Deus. Eu admito que eu sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas. E que alguns aspectos da minha vida, elas não estão sob o meu controle. Elas já perderam o controle, já estão fora do meu controle. Uma vez você já ficou acordado até tarde da noite, quando sabia que precisava dormir. Uma vez você comeu ou bebeu mais calorias do que o seu corpo necessita. Falando em virada do ano, essa pergunta é complicada. Alguma vez você sentiu que precisa fazer exercícios corporais, mas não os fez? Alguma vez você sentiu que aquilo era a coisa certa a ser feita, mas não fez? Alguma vez você sentiu que aquilo era a coisa errada a ser feita, e mesmo assim, acabou fazendo? Alguma vez você sentiu que não deveria ser egoísta, mas agiu de maneira egoísta? Alguma vez você ficou cansado de tentar controlar alguém ou alguma coisa, descobriu que estava fora do seu alcance? Se a sua resposta é sim a qualquer uma dessas perguntas. Seja bem-vindo. Todos nós precisamos de restauração na nossa vida. E o apóstolo Paulo entendeu bem isso. Ele disse assim lá em Romanos 7, do 15 a 17. Eu não me compreendo de modo algum, pois realmente quero fazer o que é correto, porém, não consigo. Faço sim aquilo que não quero. Aquilo que eu odeio. Eu sei perfeitamente que o que estou fazendo está errado. E a minha consciência má prova que eu concordo com essas leis que estou quebrando. No entanto, não o posso evitar por mim mesmo. Porque já não sou eu que estou fazendo, é o pecado dentro de mim que é mais forte do que eu e me obriga a fazer essas coisas ruins. Será que essas palavras soam familiar a você? Eu acabo fazendo o que não quero fazer. E não fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Queria orar com você nessa noite. Queria que você fechasse seus olhos. Meditassem em coisas da sua vida, as quais você sabe que chegou a hora de entregar, de soltar as moedas. Não deixe a sua vida se quebrar por causa da obstinação do seu coração. Não fique lá segurando as moedinhas no fundo do pote. Esperando alguém sacrificar o vaso. É a hora de soltar as moedas. Permitir que as mudanças de Deus aconteçam na sua vida. Como é que vai ser 2017 para você? Depende da atitude do seu coração. A partir de agora. A partir do momento em que você ouviu essa mensagem. Porque agora você sabe do que Deus tem para fazer. Você sabe o que Ele quer trabalhar na sua vida. E mais do que isso, você e Deus sabem as coisas que precisam ser reconhecidas por você. entregues nas mãos de Deus para que Ele opere mudanças na sua vida. Se a gente está falando de um passo, eu queria que nessa noite você desse um passo. que você entende que esses mecanismos de defesa fazem parte da sua vida e você está cansado de viver dessa forma. A palavra do Senhor diz, eu os curarei. Deus quer trazer cura e descanso a essa vida tão cansada que você leva, de tentar controlar tudo. Eu queria que você entregasse os seus fados nessa noite, nas mãos do Senhor. E o passo vai ser iniciado aqui nessa noite, com uma mudança de posição. você está sentado. Se você quer reconhecer e entregar coisas na presença de Deus, eu queria que você se colocasse de pé onde você está. É uma atitude desafiadora? Sim. Não olhe para o que as pessoas vão pensar ao seu lado. Não tente controlar nem isso que está acontecendo nesse momento, porque isso aqui é a ambiência da casa do Pai. O Pai está aqui, não para te julgar, mas para te restaurar. esse é um ambiente de acolhimento. Se você não tem coragem, o Pastor Pascoal sempre fala isso, de tomar uma atitude aqui dentro, na ambiência da casa do Pai, quando você sair por aquelas portas, não vai mais acontecer. Os dias de decisão são hoje, nesse lugar, na sua vida, quando o Pai te abraça. Vamos orar? Pai, obrigado Senhor. Obrigado porque nós podemos entender que o Teu amor é grande pela nossa vida. Que o Senhor se recusa a nos deixar da maneira que estamos. que sim, o Senhor nos recebe como estamos, mas o Senhor se recusa a nos deixar da maneira como estamos. O Senhor quer promover transformações na nossa vida, e que nessa noite aqui, Pai, haja um reconhecimento diante do Senhor, do Teu altar, Pai querido. A começar em mim, Pai, eu reconheço tantas coisas com as quais eu luto, e que eu preciso entregar no Teu altar, para que sejam restauradas pelo Senhor, e todos esses irmãos que estão aqui de pé, Pai, também fizeram a mesma coisa, Senhor. Peço que o Senhor comece, se ele já foi iniciado, que o Senhor continue aperfeiçoando, mas se ainda não foi iniciado, que o Senhor comece essa obra de restauração, Pai. Em cada coração, em cada vida, Pai, nós nos entregamos a Ti. Nós nos entregamos ao Teu controle, e abrimos mão do nosso controle. pedimos que o Senhor venha controlar a nossa vida, venha governar a nossa vida, venha ser o Senhor da nossa vida, da nossa existência. Obrigado, Pai, porque sabemos que somos amados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.